Olá, o governo federal dá continuidade ao processo de concessão de aeroportos. Depois de Natal, Campinas, Guarulhos e Brasília, foram leiloados os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. Participaram da disputa, com lances por viva voz, três consórcios referentes ao aeroporto do Galeão e dois consórcios referentes ao aeroporto de Confins. Galeão foi arrematado por R$ 19,18 bilhões pelo consórcio Aeroportos do Futuro, Confins por R$ 1,8 bilhão pelo consórcio AeroBrasil, o valor total superior a R$ 20,8 bilhões. O leilão foi na sede da Bovespa, em São Paulo. Veja como foi. Serão desclassificadas as propostas que contêm lances inferiores ao valor mínimo de contribuição fixa para cada um dos aeroportos, sendo R$ 4,828,026,000,00 para o aeroporto do Galeão, Antônio Carlos Jobim, na cidade do Rio de Janeiro, e R$ 1,096,372,000,00 para o aeroporto de Tancredo Neves, Confins, nos municípios de Confins e de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Antes de dar início ao leilão, solicitarei à comissão de licitação a entrega das propostas econômicas descritas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos aceitos. O leilão será conduzido em etapas, conforme a seguir. Primeira etapa, leitura dos lances para os dois aeroportos. Abrirei os envelopes na sequência em que me foram entregues, lendo o valor do lance, caso esse não seja desclassificado, e repetindo uma única vez. A cada novo envelope aberto, as proponentes serão classificadas em ordem decrescente, segundo o maior valor de contribuição fixa para cada aeroporto, conforme estabelecido no edital. Segunda etapa, indicação das ofertas. Encerrada a etapa de leitura dos lances e a classificação das propostas econômicas em ordem decrescente, será declarado por mim o resultado provisório de cada um dos aeroportos que constituem este leilão, respeitando as definições do edital, quais sejam. Oferta titular. Será titular de cada aeroporto a proposta econômica que gerar o maior valor de contribuição fixa. Observado os seguintes aspectos. A proposta deverá respeitar os valores mínimos de contribuição fixa para cada aeroporto. A proponente só poderá ser titular de um único aeroporto. E, caso a proponente tenha uma oferta titular em um aeroporto, terá eventual oferta no outro aeroporto inativada. Ofertas inativas. Serão inativas as ofertas de proponentes que contêm uma oferta titular no outro aeroporto. Estas ofertas podem participar da etapa de viva-voz, caso estejam dentro do intervalo de ofertas aptas à disputa de viva-voz. Se a oferta participar da etapa de viva-voz, a mesma não será considerada na hipótese de incidência da regra da somatória das três ofertas que irão para a etapa de viva-voz. Ofertas ativas. Serão ativas as três melhores ofertas válidas de cada aeroporto, incluindo a oferta titular, ou aquelas que sejam igual ou maior a 90% do valor da maior oferta ativa. Estas, em conjunto com a oferta titular, serão as propostas que vão para o leilão de viva-voz. Caso uma proponente classificada apresente proposta válida para ambos os aeroportos e nenhuma outra proponente apresente proposta válida, aquela será considerada vencedora de apenas um dos aeroportos, conforme disposto no item 5.13.1 do edital. Na hipótese de uma proponente classificada ser a única a apresentar proposta para um dos aeroportos e também apresentar proposta que se enquadre em pelo menos uma das condições dispostas no item 5.17 do edital no outro aeroporto, esta poderá disputar a etapa de viva-voz do leilão, caso haja outras propostas para este aeroporto. Contudo, se a sua proposta for a maior neste aeroporto, a proponente deverá selecionar a titularidade no aeroporto de sua preferência, tornando sua proposta no outro aeroporto inativa. A titularidade nesta situação específica ocorre independentemente do critério de maior valor global de contribuição fixa e permanece sendo definida pelo maior lance na disputa viva-voz até que seja encerrado o leilão. Caso a mesma não apresente o maior lance no aeroporto, sendo disputado na etapa viva-voz, esta automaticamente será vencedora no aeroporto em que foi a única a manifestar interesse. Quando os dois aeroportos possuírem mais de uma oferta, porém a mesma proponente apresentou as maiores ofertas para os dois, ela será considerada titular daquele que resultar maior valor global de contribuição fixa, conforme item 5.15.2 do edital. Ofertas desclassificadas. Serão desclassificadas as ofertas que não se enquadrarem nas regras de ofertas ativas. Em se tratando de uma mesma proponente classificada como titular em dois aeroportos, esta será considerada vencedora no aeroporto que tenha apresentado o maior valor de contribuição fixa. Em sendo o mesmo valor de contribuição fixa para os dois aeroportos, a escolha será feita pela própria proponente. Caso não haja opção por um dos aeroportos, será realizado sorteio para definir a titularidade. Havendo duas propostas econômicas descritas iguais para um mesmo aeroporto, independentemente da classificação, será realizado sorteio anteriormente à realização do leilão do Viva Voz para definição da classificação das propostas em ordem decrescente em cada aeroporto. Terceira etapa. Leilão de Viva Voz. Serão conduzidas para disputa no leilão de Viva Voz as proponentes cujas ofertas Primeiro, estejam entre as três maiores ofertas daquele aeroporto. Ou, segundo, tenham valor igual ou superior a 90% do valor da oferta ativa daquele aeroporto. E terceiro, todas as ofertas inativas que estejam no intervalo de ofertas aceitas para disputa no leilão de Viva Voz. Antes de dar início ao leilão de Viva Voz, comunicarei a classificação das ofertas, a definição da oferta titular e, eventualmente, as ofertas desclassificadas, as ofertas que não poderão participar do leilão de Viva Voz, bem como os valores de lances mínimos para cada um dos aeroportos, sendo que cada novo lance deverá respeitar o valor previamente estabelecido. No leilão de Viva Voz, o participante representante que desejar dar lance deverá se manifestar, levantando seu crachá e informar em qual aeroporto deseja efetuar a oferta. Após a pregoação, o valor da oferta feita pelo operador será, por mim, repetido, prevalecendo o valor do meu anúncio caso ocorram divergências. A cada rodada, a proponente poderá ofertar lances para os aeroportos nos quais estiver classificada para a etapa de Viva Voz. Porém, cada lance será processado individualmente antes que um novo lance possa ser feito. Os lances da Viva Voz serão aceitos se Respeitarem o intervalo mínimo entre os lances Não possuírem valor idêntico ao lance de outra proponente Alterarem a classificação da proponente E não gerarem um valor de contribuição fixa que torne indeterminado qual das proponentes é a titular em algum dos aeroportos O lance e sua repetição feita por mim não o torna válido Após conferência das condições estabelecidas no edital E o impacto causado pelo lance do participante Declararei se o mesmo está válido Bem como o resultado gerado após sua aceitação Encerramento do leilão Cada resultado provisório composto pelos lances dos proponentes Será um possível cenário final Ou seja, não havendo manifestação de novas ofertas O leilão poderá ser encerrado O leilão será encerrado por mim quando, finalizado o tempo oferecido para novos lances Não houver apresentação de nova oferta válida por nenhuma proponente Serão consideradas vencedoras de cada aeroporto as proponentes que Quando declarado o encerramento do leilão Tenham suas propostas classificadas como titulares de cada aeroporto Após o encerramento do leilão, as proponentes vencedoras serão convocadas A ratificarem suas propostas econômicas junto à comissão de licitação Em seguida, teremos a cerimônia de batida de martelo com os vencedores e as autoridades presentes Após a batida de martelo, será iniciada a coletiva de imprensa no primeiro andar Portanto, está aberto o leilão Solicito à comissão de licitação a entrega das propostas econômicas descritas Que tiveram sua garantia de proposta e demais documentos aceitos Uma a uma em função da quantidade de volumes, por favor Aplausos 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 O leilão acaba de ser declarado aberto e as regras já foram explicadas. São semelhantes ao processo de concessão de Guarulhos, Viracopos e Brasília. A disputa pelos dois aeroportos é simultânea e uma empresa não poderá participar de mais de um consórcio licitante. Um mesmo grupo econômico, isoladamente ou em consórcio, somente poderá ser vencedor de um único aeroporto. A única alteração nos procedimentos do leilão em relação ao processo anterior está na possibilidade de um consórcio que apresentar propostas para os dois aeroportos e, caso venha ser o único ofertante em um deles, poder continuar a disputa pelo outro. Proposta entregue pela proponente consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, representada pela corretora HSBC. Proposta entregue para o aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O valor da proposta é R$ 6.566.115.000. Repetindo, a proposta do consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O valor da proposta econômica escrita R$ 6.566.115.000. O valor da proposta econômica escrita R$ 6.566.115.000. Por favor, comissão, segunda proposta. Vence o leilão quem der o maior valor de contribuição ao sistema aeroportuário. Disputam o leilão consórcios de empresas integrados por, pelo menos, um operador aeroportuário com experiência na operação de aeroportos. E movimento superior a 22 milhões de passageiros por ano para o Galeão e de 12 milhões de passageiros por ano para Confins. Os operadores deverão ter, no mínimo, 25% de participação no consórcio. É uma exigência que poderá ser atendida por até dois operadores aeroportuários, desde que ambos compram o requisito de habilitação técnica. Empresas aéreas podem participar desse leilão, desde que a soma da participação no consórcio privado não ultrapasse 4%. Você acompanha agora a sessão pública do leilão de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais. Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, Confins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Segunda proposta, proposta entregue pelo consórcio Sócrates, representado pela corretora Bradesco. Proposta entregue para o aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Valor de outorga fixa, 14 bilhões e 500 milhões de reais. Repetindo, proposta do consórcio Sócrates, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Valor de outorga fixa, 14 bilhões e 500 milhões de reais. Eu vou começar a terceira proposta. Atenção! 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 Galeão e Confins respondem juntos pela movimentação de 14% dos passageiros do país, 10% da carga e 12% das aeronaves do tráfico aéreo brasileiro. Os dois aeroportos serão fiscalizados e geridos pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, como acontece já com os aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, concedido em agosto de 2011, e Guarulhos e Viracopos, São Paulo, além de Brasília, leiloados em 6 de fevereiro de 2012. O lance mínimo exigido pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para o aeroporto do Galeão é de R$ 4.828.000.000, representado pela corretora CODEP, proposta no aeroporto Tancredo Neves, Confins, valor de outorga fixa R$ 1.400.000.000, repetindo, proposta entregue pelo consórcio Aero Brasil, representada pela corretora CODEP, proposta para o aeroporto Tancredo Neves, Confins, em Minas Gerais, valor de outorga fixa R$ 1.400.000.000.000, repetindo, proposta para o aeroporto Tancredo Neves, Aperta. A concessão do aeroporto do Galeão será por 25 anos, prorrogável por mais 5 anos. Vale lembrar que o lance mínimo exigido pela ANAC para o Galeão é de R$ 4.828.000.000,00. O aeroporto de Confins, o lance mínimo é de R$ 1.096.000.000,00. O processo de concessão dos dois aeroportos foi anunciado pelo governo federal em 21 de dezembro de 2012, parte do Programa de Investimentos em Logística, aeroportos. Só lembrando, o Galeão e Confins respondem juntos pela movimentação de 14% dos passageiros do país, 10% da carga e também por 12% das aeronaves do tráfego aéreo brasileiro. Vence o leilão quem der o maior valor de contribuição ao sistema aeroportuário. O resultado do leilão será homologado pela ANAC. Após a assinatura do contrato, haverá um período de transição no qual a Infraero vai continuar a administrar o aeroporto. 4ª proposta, proposta entregue pelo consórcio Aeroportos do Futuro, representado pela corretora Santander, proposta referente ao aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, valor de outorga fixa R$ 19.018.88.000,00. Repetindo, proposta entregue pelo consórcio Aeroportos do Futuro, representado pela corretora Santander, referente ao aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, valor de outorga fixa R$ 19.018.88.000,00. Mais uma proposta, por favor. A previsão desse novo cenário de disputa teve como objetivo estimular ainda mais a concorrência, vence o leilão quem der o maior valor de contribuição ao sistema aeroportuário. A participação dos vencedores das concessões de Guarulhos, São Paulo, Viracopos, também em São Paulo e Brasília, está limitada a 14,99% do consórcio, portanto sem a participação no controle. A assinatura do contrato com as empresas vencedoras está prevista para o dia 17 de março do ano que vem. As empresas vencedoras vão investir mais de R$ 9 bilhões em obras de ampliação, manutenção e exploração nos dois aeroportos. O lance mínimo para o aeroporto de Confins é de R$ 1,96 bilhão. E a concessão do aeroporto de confins será por 30 anos, prorrogável uma vez por até 5 anos. Já a concessão do aeroporto de Galeão será por 25 anos, prorrogável também por mais 5 anos. Quinta proposta, proposta entregue pelo consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, representado pela corretora HSBC. Proposta referente ao aeroporto Tancredo Neves, Confins, cidade de Minas Gerais. Valor da proposta, R$ 1,96 bilhão. Repetindo, proposta entregue pelo consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, representado pela corretora HSBC. Proposta referente ao aeroporto Tancredo Neves, Confins, em Minas Gerais. Valor de outorga fixa, R$ 1,096,372,001. A proposta, por favor. A proposta, por favor. Acabou de ser apresentada a quinta proposta no leilão. Foi do consórcio Aliança Atlântica Aeroportos e foi para o aeroporto de Confins, situado na região metropolitana de Belo Horizonte. É o aeroporto Tancredo Neves. A proposta foi de R$ 1,096,372,001. Portanto, a quinta proposta acaba de ser apresentada no leilão. O atual modelo de concessão mantém a Ifraero como sócia minoritária, portanto com 49% de participação. E a iniciativa privada como majoritária, aí com 51% de participação. Você acompanha agora a sessão pública do leilão de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais. Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, Confins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi apresentada agora há pouco a quinta proposta no leilão. Sexta proposta entregue, proposta entregue pelo consórcio Novo Aeroporto Galeão, representado pela corretora Itaú, referente ao aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O valor de outorga fixa, 13 bilhões, 113 milhões, 250 mil reais. Repetindo, proposta entregue pelo consórcio Novo Aeroporto Galeão, representado pela corretora Itaú, proposta referente ao aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O valor de outorga fixa, 13 bilhões, 113 milhões, 250 mil reais. Mais uma proposta, por favor. Acaba de ser apresentada a sexta proposta do leilão. Foi referente ao aeroporto do Galeão, aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. A proposta foi no valor de 13 bilhões, 113 milhões, 250 milhões de reais. E foi representado pelo consórcio que fez a proposta ao aeroporto do Galeão, situado no Rio de Janeiro. No valor de 13 bilhões, 113 milhões e 250 mil reais. O leilão segue agora para a sétima proposta, que deverá ser lida agora em instantes. O processo de concessão dos dois aeroportos foi anunciado pelo governo federal em 21 de dezembro de 2012. E é parte do programa de investimento em logística aeroportos. Sétima proposta, proposta entregue pelo consórcio Aero Brasil, representado pela corretora CODEP. Proposta referente ao aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Valor de outorga fixa, 10 bilhões, 350 milhões de reais. Mais uma proposta. Você acompanha agora a sessão pública do leilão de concessão dos aeroportos internacionais Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. A disputa pelos dois aeroportos é simultânea e uma empresa não poderá, não pode participar de mais de um consórcio licitante. Disputam o leilão consórcios de empresas integrados por pelo menos um operador aeroportuário, que tenha experiência na operação de aeroportos e movimento superior a 22 milhões de passageiros por ano para o Galeão e 12 milhões de passageiros também por ano para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A sétima proposta também foi entregue e foi com relação ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O valor da proposta, o valor de outorga fixa, foi de 10 bilhões e 350 milhões de reais. Você acompanha agora a próxima proposta, a oitava proposta, que deve ser lida também agora em instantes. Vence o leilão quem der o maior valor de contribuição ao sistema aeroportuário. A estimativa da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é que aumente de 28 milhões para 100 milhões o número de passageiros ao ano nos dois aeroportos. Isso até o fim do prazo de concessões. A oitava proposta, a proposta entregue pelo consórcio Aeroportos do Futuro, representado pela corretora Santander, a proposta referente ao aeroporto Tancredo Neves, Confins, em Minas Gerais, o valor de outorga fixa, 1 bilhão e 335 milhões e 18 mil reais. Repetindo, a proposta entregue pelo consórcio Aeroportos do Futuro, representada pela corretora Santander, a proposta referente ao aeroporto Tancredo Neves, Confins, em Minas Gerais, o valor de outorga fixa, 1 bilhão e 335 milhões e 18 mil reais. Mais uma proposta, por favor. Em seguida, farei a interpretação das propostas econômicas escritas por aeroporto. O que é o aeroporto Tancredo Neves, Confins, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, já chegam a 19 bilhões de reais. Já Confins teve uma oferta de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Oito propostas foram apresentadas. O leilão caminha agora para a interpretação das propostas para cada um dos aeroportos. A assinatura do contrato com as empresas vencedoras está prevista para o dia 17 de março de 2014 e 17 de março do ano que vem. As empresas vencedoras vão investir mais de 9 bilhões de reais em obras de ampliação, manutenção e também exploração dos dois aeroportos. Além dos investimentos obrigatórios que as empresas vencedoras terão que fazer nos aeroportos, O governo também estipulou 32 indicadores de qualidade de serviço prestado, como por exemplo, a disponibilidade de assentos, de elevadores e também de escadas rolantes. São 32 indicadores de qualidade estipulados pelo governo federal que as empresas vencedoras terão de fazer nos aeroportos, nos dois aeroportos. Além também da avaliação feita pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, serão realizadas pesquisas de satisfação com os passageiros. Só lembrando que as empresas vencedoras devem investir mais de 9 bilhões de reais nas obras de ampliação, manutenção e exploração dos dois. E o atual modelo de concessão mantém a Infraero como sócia minoritária, com 49% de participação. A iniciativa privada fica como majoritária, com 51% de participação. A concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, será por 25 anos, prorrogável por mais 5 anos. E a concessão de confins, em Belo Horizonte, será por 30 anos. E a prorrogação deverá ser por uma vez, também por até 5 anos. Oito propostas foram apresentadas e agora o leilão caminha para a interpretação das propostas para cada um dos aeroportos. Você acompanha a sessão pública do leilão de concessão para a ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais do Galeão, Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, e confins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. É o aeroporto de Tancredo Neves. Vale lembrar que o governo estipulou 32 indicadores de qualidade de serviço prestado para as empresas vencedoras, que vão vencer o leilão. Essas empresas terão que fazer, então, algumas mudanças nos aeroportos para atender a esses 32 indicadores de qualidade de serviço. Por exemplo, a disponibilidade de assentos, de elevadores e também de escadas rolantes aos usuários de cada um dos aeroportos. Além disso, também terá uma avaliação feita pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e serão realizadas pesquisas de satisfação com os passageiros dentro desses critérios de indicadores de qualidade de serviço estipulados pelo governo federal às empresas que vencerem o leilão. Oito propostas foram apresentadas. O leilão, a sessão pública do leilão, caminha agora para a interpretação dessas propostas. Foram oito propostas apresentadas. E os lances para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, já chegam a 19 bilhões de reais. Obrigada. 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 foram apresentadas no que diz respeito ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Foram apresentadas as propostas... Passarei a interpretação após a abertura dos envelopes. Iniciarei pelo aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com as propostas econômicas escritas, a oferta titular para o aeroporto do Galeão é a oferta da proponente Consórcio Aeroportos do Futuro, representada pela corretora Santander, no valor de proposta econômica igual a R$ 19,18,888,000, em função de gerar a maior contribuição fixa. As ofertas das proponentes Consórcio Novo Aeroporto Galeão e Consórcio Sócrates, representadas pelas corretoras Itaú e corretora Bradesco, são consideradas ofertas ativas, pois estão entre as três melhores ofertas válidas ou têm valor de proposta igual ou maior que 90% do valor da melhor oferta ativa. Serão desclassificadas para a disputa de viva voz as ofertas das proponentes Consórcio Aero Brasil e da proponente Consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, representadas pelas corretoras CODEP e corretora HSBC. Interpretação das propostas econômicas escritas para o aeroporto Tancredo Neves Confins, nos municípios de Confins e de Lagoa Santa, em Minas Gerais. De acordo com as propostas econômicas escritas, a oferta titular para o aeroporto de Confins é a oferta da proponente Consórcio Aero Brasil, representada pela corretora CODEP, com o valor de proposta econômica de R$ 1,4 bilhão, em função de seu maior valor de contribuição. A oferta da proponente Consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, representada pela corretora HSBC, é considerada uma oferta ativa, pois está entre as três melhores ofertas válidas ou tem um valor de proposta igual ou maior que 90%. A oferta da proponente Consórcio Aeroporto do Futuro, representada pela corretora Santander, será considerada uma oferta inativa pelo fato de ser a oferta titular no aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem observar, através dos panéis aqui na sala do pregão, do leilão, através das cores, a gente consegue identificar a oferta titular, são as ofertas que aparecem na cor verde, então, no aeroporto de Galeão, é a oferta da corretora Santander, com o valor de proposta de R$ 19,18,88,000, e no aeroporto de Confins, é a oferta da corretora CODEP, com o valor de R$ 1,4 bilhão. Na cor azul, são indicadas as ofertas ativas, que participam, portanto, da próxima etapa do leilão, que é a etapa do leilão ao vivo a voz, no aeroporto do Galeão, as ofertas da corretora Bradesco, com proposta de R$ 14,5 bilhões, e a oferta da corretora Itaú, com proposta de R$ 13,113,250,000, no aeroporto de Confins, eu tenho uma oferta ativa só, que é a oferta da corretora HSBC, com o valor de proposta econômica de R$ 1,96,372,001, e no aeroporto de Confins, aparece indicada na cor marrom, a oferta da corretora Santander, como oferta inativa, pelo fato de ser a oferta titular no aeroporto de Galeão. Então, enquanto ela for oferta titular, não pode ser uma oferta diferente de oferta inativada no aeroporto de Confins. E as ofertas das corretoras CODEP e corretora HSBC no aeroporto do Galeão são ofertas desclassificadas, portanto, não irão para a próxima etapa do leilão, que é a etapa de Viva Voz. Passarei a informar os valores mínimos de apregoação que serão aceitos para os lances à Viva Voz. Para o aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, o valor mínimo de variação que será aceito é de R$ 500 milhões. Para o aeroporto de Tancredo Neves, Confins, nos municípios de Confins e Lagoa Santa, em Minas Gerais, o valor mínimo de variação que será aceito é de R$ 100 milhões. No leilão de Viva Voz, o operador representante que desejar dar lance deverá se manifestar levantando seu crachá e perguntarei ao operador em qual aeroporto deseja efetuar a oferta. Após a pregoação do valor da oferta feita pelo operador, este será por mim repetido, prevalecendo o valor do meu anúncio caso ocorram divergências. A cada rodada, a proponente poderá ofertar lances para os aeroportos nos quais estiver classificada para a etapa de Viva Voz. Porém, cada lance será processado individualmente antes que um novo lance possa ser feito. Está aberto o leilão de Viva Voz. Estão classificadas para participar do leilão de Viva Voz no aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, as corretoras Santander, Bradesco e Itaú. Estão classificadas para participar do leilão de Viva Voz no aeroporto Tancredo Neves, Confins, nos municípios de Confins e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, as corretoras CODEP, HSBC e Santander. Os lances da Viva Voz serão aceitos se representarem o valor mínimo de variação, que é de R$ 500 milhões para o aeroporto do Galeão e de R$ 100 milhões para o aeroporto de Confins. Os lances da Viva Voz serão aceitos se respeitarem o intervalo mínimo, não possuírem valor idêntico ao valor de outra proponente, alterarem a classificação da proponente e não gerarem o valor de contribuição fixa que torne indeterminado qual das proponentes é a titular em algum dos aeroportos. Repetirei as ofertas titulares. Para o aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, oferta titular, a oferta da proponente e consórcio Aeroportos do Futuro, representado pela corretora Santander, com valor de proposta de R$ 19,18,88 bilhões. Para o aeroporto Tancredos Neves, Confins, nos municípios de Confins, Lagoa Santa e Minas Gerais, valor da proposta R$ 1,4 bilhão, consórcio Aerobrasil, representado pela corretora CODEP. Aceito lances de Viva Voz de contribuição fixa para os aeroportos internacionais do Rio de Janeiro, Galeão Antônio Carlos Jobim, na cidade do Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, Confins, nos municípios de Confins e Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aceito a pregoação. A Viva Voz. Aceito a pregoação. Viva Voz, senhores. Melhor oferta do aeroporto Galeão, corretora Santander, valor da proposta R$ 19,18,88 bilhões. Melhor oferta do aeroporto de Confins, corretora CODEP, R$ 1,4 bilhão. Valor global somatória, R$ 20,418,88 bilhões. Aceito a oferta. Viva Voz, senhores. Viva Voz. Amém. Aceito a oferta Viva Voz, melhor oferta Aeroporto Galeão, corretora Santander, R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões, R$ 888 mil. Melhor oferta Confins, corretora CODEP, R$ 1 bilhão e R$ 400 mil. R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões, perdão. Aceito a pregoação Viva Voz. Aceito a pregoação Viva Voz, senhores. Corretora Bradesco, corretora Itaú e corretora HSBC. Aceito a pregoação Viva Voz. Corretora HSBC. HSBC, aeroporto de Confins, valor da proposta R$ 1 bilhão e R$ 500 milhões. Repetindo a proposta da corretora HSBC, no aeroporto de Confins, R$ 1 bilhão e R$ 500 milhões. O que a torna a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Portanto, lance, aceito. Nova oferta ativa, oferta da corretora CODEP. Aceito o lance, Viva Voz, senhores. Vamos lá. Melhor proposta, aeroporto Galeão, oferta da corretora Santander, 19 bilhões, 18 milhões e 888 mil reais. Aeroporto de Confins, oferta da corretora HSBC, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Lótice da corretora CODEP no aeroporto de Confins, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Repetindo o lance da corretora CODEP no aeroporto de Confins, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Lance válido, aceito, tornando a oferta da corretora CODEP, que representa o Consórcio Aero Brasil, a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Aceito lances à viva voz, senhoras e senhores. Aceito lances de confins, financeira o oralismo de Confins. Aceito de confins. Aceito de confins. Aceito de confins. Aceito de confins. Melhor proposta, aeroporto de Galeão, corretora Santander, 19 bilhões, 18 milhões, 888 mil, aeroporto de Confins, corretora CODEP, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Valor global de contribuição, 20 bilhões, 618 milhões, 888 mil. Aceito propostas à viva voz. Aceito propostas à viva voz, corretora Bradesco, corretora Itaú, corretora HSBC. Aceito propostas à viva voz. Aceito propostas à viva voz, senhores. Melhor lance, aeroporto de Galeão, corretora Santander, 19 bilhões, 18 milhões, 888 mil reais. Aeroporto de Confins, corretora CODEP, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aceito propostas à viva voz, senhores. Aceito. 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 EuDOномor, senhoras e saiu. Aceito. Aceito. de três minutos, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz. Você acompanha agora a segunda etapa do leilão, é a etapa onde as ofertas podem ser feitas, os lances podem ser feitos por viva voz. Aceito lances da viva voz, melhor oferta do aeroporto Galeão, corretora Santander, valor da proposta, R$ 19.088.088.000. Aeroporto de Confins, corretora CODEP, R$ 1.600.000.000. Valor global de contribuição, R$ 20.618.888.000. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de lances à viva voz, senhores. Olha só. O que é isso? Aceito o lance da minha voz. Corretora Bradesco, corretora Itaú e corretora HSBC. Melhor proposta no aeroporto de Galeão, corretora Santander. Valor da proposta, R$ 19,18 milhões, R$ 888,000. No aeroporto de Confins, melhor proposta da corretora CODEP, R$ 1,6 bilhão. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de lances à viva voz. Corretora HSBC, proposta no aeroporto de Confins, valor da proposta, R$ 1,7 bilhão. Repetindo, proposta no aeroporto de Confins, corretora HSBC, R$ 1,7 bilhão. Lance válido, tornando a proposta da corretora HSBC, a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Aceito o lance da viva voz, senhores. Melhor proposta, aeroporto de Galeão, corretora Santander, R$ 19,18 milhões, R$ 888,000. No aeroporto de Confins, corretora HSBC, R$ 1,7 bilhão. Valor global de contribuição, R$ 20,718,888,000. Aceito o lance da viva voz, corretora Bradesco, corretora Itaú e corretora CODEP. Dentro de três minutos, encerrarei a fase de recebimento de lances da viva voz. Você acompanha agora a segunda etapa do leilão. É a fase onde os consórcios participantes fazem os lances à viva voz. Três consórcios participam, oferecendo lances para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E dois consórcios participam, oferecendo lances para o aeroporto de Confins, como você acompanha aí no telão da Bovespa. Esses lances da segunda etapa, da etapa por leilão à viva voz, tiveram um acréscimo mínimo de R$ 500 milhões para o aeroporto do Galeão. Aceito lances à viva voz, Raios. E de R$ 100 milhões para o aeroporto de Confins, em cima dos lances que foram propostos na primeira fase do leilão. Lances da corretora CODEP, R$ 1 bilhão e R$ 720 milhões. Repetindo, lance da corretora CODEP no aeroporto de Confins, R$ 1 bilhão e R$ 720 milhões. Lance válido, tornando a oferta da corretora CODEP a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Deixar claro para todos os presentes, o lance mínimo de R$ 100 milhões é sempre tomando como referência o lance da própria proponente. Então, os R$ 100 milhões da corretora CODEP tem que ser tomado como base o R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões do lance dela. E os R$ 6 bilhões tem que superar o lance da corretora, ou do lance da proponente que estava em primeiro lugar. O que ocorreu de fato. Porque os R$ 100 milhões em cima do R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões, tornou ele melhor do que a oferta proponente anterior. Então, o lance está válido. A oferta da corretora CODEP passa a ser a nova oferta titular. Dessa forma, aceito lances à viva voz, senhores. Melhor oferta para o aeroporto de Galeão. Oferta da corretora Santander. Valor da proposta R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões, R$ 888 mil. Melhor oferta no aeroporto de Confins, R$ 1 bilhão e R$ 720 milhões. Lances da corretora CODEP. Valor global de contribuição, R$ 20 bilhões e R$ 738 milhões e R$ 888 mil. Aceito lances à viva voz. Aceito lances à viva voz, corretora Bradesco. Corretora Itaú e corretora HSBC. Molt Indiana. Nuvi-lo. Cevão, o Ciência à viva voz, corretora C? Locato Santo, o Ciência à viva voz, corretora T Aceito lances à viva voz. A proposta do aeroporto Galeão, corretora Santander, R$ 19,18,888,000. Aeroporto de Confins, corretora CODEP, R$ 1,720,000,000. Dentro de dois minutos, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz. Aceito lances à viva voz, corretora Bradesco, Itaú e corretora HSBC. Melhor lance do aeroporto Galeão, corretora Santander, R$ 19,18,888,000. Melhor proposta, corretora Confins, corretora CODEP. Melhor proposta, R$ 1,720,000,000. Dentro de um minuto, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz, senhores. Corretora HSBC, proposta no aeroporto de Confins, valor da proposta, R$ 1,8 bilhão. R$ 1,8 bilhão. Lance válido, tornando a proposta da corretora HSBC a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Aceito lances à viva voz, senhores. Melhor proposta do aeroporto de Confins, corretora HSBC, R$ 1,8 bilhão. Dois minutos, senhores. Dentro de dois minutos, encerraria a fase de recebimento de lances à viva voz. Aceito proposta da viva voz. Melhor proposta, aeroporto Galeão, corretora Santander, R$ 19,18,888,000,00. Aeroporto de Confins, corretora HSBC, R$ 1,8 bilhão. Aceito o lance da viva voz, corretora Bradesco, corretora Itaú e corretora CODEP. Dentro de um minuto, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz. Corretora CODEP, aeroporto de Confins, proposta de R$ 1,8 bilhão. Repetindo o lance da corretora CODEP no aeroporto de Confins, proposta de R$ 1,8 bilhão. Aceito o lance da viva voz, senhores. Lance válido, tornando a proposta da corretora CODEP a nova oferta titular no aeroporto de Confins. Aceito o lance da viva voz. Dois minutos, senhores. Dentro de dois minutos, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz. Melhor proposta, aeroporto de Galeão, corretora Santander, R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões, R$ 888 mil. No aeroporto de Confins, proposta da corretora CODEP, R$ 1,8 bilhão. R$ 1,8 bilhão. Valor global de contribuição, R$ 20 bilhões, R$ 838 milhões, R$ 888 mil. Aceito o lance da viva voz, senhores. Corretora Bradesco, corretora Itaú e corretora HSBC. Dentro de um minuto, encerrarei a fase de recebimento de lances à viva voz. Trinta segundos, senhores. Aceito o lance da viva voz. Melhor proposta, aeroporto de Confins, corretora CODEP, R$ 1 bilhão, R$ 820 milhões. Quinze segundos, senhores. Aceito o lance da viva voz. Melhor proposta, aeroporto de Galeão, corretora Santander, R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões, R$ 888 mil. Aeroporto de Confins, corretora CODEP, R$ 1 bilhão, R$ 820 milhões. Aceito o lance da viva voz, senhores. Cinco segundos. Declaro fechado, leilão do aeroporto de Galeão, para a corretora Santander, com valor de proposta de R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões, R$ 888 mil. E o aeroporto de Confins, parque da CODEP, com valor de proposta de R$ 1 bilhão, R$ 820 milhões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi declarado agora fechado. O leilão, o aeroporto do Galeão, foi arrematado por R$ 19 bilhões e R$ 18 milhões pelo consórcio Aeroportos do Futuro. Já a maior proposta para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, foi de R$ 1 bilhão e R$ 820 milhões. O leilão foi composto por duas etapas. Na primeira etapa foram declaradas oito propostas, totalizando recursos de acima de R$ 20 bilhões e R$ 400 milhões na primeira etapa. E esse foi o valor total de arrecadação da primeira etapa. Cinco consórcios participaram da primeira etapa. Cinco consórcios participaram da primeira etapa, com um total de R$ 20 bilhões e R$ 418 milhões na primeira etapa. O Futuro, representado pela corretora Santander, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão, Antônio Carlos Jobim, na cidade do Rio de Janeiro, com valor de contribuição fixa, igual a R$ 19 bilhões, R$ 18 milhões e R$ 888 mil, representando um ágio de 293,92%. Proponente consórcio, Aero Brasil, representado pela corretora CODEP, no aeroporto Tancredo Neves, Confins, nos municípios de Confins e de Lagoa Santa, Minas Gerais, com valor de contribuição fixa, igual a R$ 1 bilhão e R$ 820 milhões, representando um ágio de 66%. O valor total de contribuição fixa dos dois aeroportos juntos foi de R$ 20 bilhões e R$ 888 mil, representando um ágio de 251,74%. Solicito que as proponentes vencedoras ratifiquem suas propostas, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANAC. O papel é desclarecido aqui. O papel é desclarecido aqui. Obrigado. 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 O valor de 18 bilhões e 18 milhões de reais foi arrematado pelo consórcio Aeroportos do Futuro. Já o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, também acaba de ser arrematado um valor total de 1 bilhão e 820 milhões de reais. Ele acaba de ser arrematado pelo consórcio Aero Brasil. O valor total de contribuição arrecadado nesse leilão foi superior a 20 bilhões e 800 milhões de reais. O valor exato é 20 bilhões e 838 milhões de reais nesse leilão. O leilão que acaba de ser declarado fechado, onde os dois aeroportos do Galeão e Confins foram arrematados por 20 bilhões e 838 milhões de reais. Isso representa um ágio de 251,74% em relação ao mínimo que foi fixado pelo governo. O consórcio Aeroportos do Futuro é composto pela construtora Odebrecht, com 60% de participação e também pelo operador Excelente BV, com participação de 40%. Você acompanhou direto da sede da Bovespa, em São Paulo, a sessão pública do leilão de concessão dos aeroportos do Galeão e Confins. Participaram da disputa, com lances por viva voz, três consórcios referentes ao aeroporto do Galeão e dois consórcios referentes ao aeroporto de Confins. O Galeão foi arrematado por 19 bilhões e 18 milhões de reais pelo consórcio Aeroportos do Futuro, com fins por 1 bilhão 820 milhões de reais pelo consórcio Aerobrasil. Valor total superior a 20 bilhões e 800 milhões de reais. O leilão foi na sede da Bovespa, em São Paulo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.